Estou teatro de amor Não pode terminar assim, só cruza rosa e o beijo e a flor Em uma peça de Shakespeare Cale sua boca, você é um safado Pegou minha melhor amiga e agora vem com esse papo Sei que o vacilão, não pensei em mais Mas não desliga agora, preciso ouvir sua voz Não me ligue mais, vá viver com ela Essa minha ex-amiga é uma cadela Oh, oh, sou o meu ser Julieta Oh, oh, você não pega mais minha bochecha Oh, oh, sou o meu ser Julieta Oh, oh, você não pega mais minha bochecha Banda Louca Tentação, a inovação do Tecno Melody DJ Maluquinho e seu batidão Don, 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 don Sou teatro de amor, não pode terminar assim Só cruza rosa e o beijo e a flor em uma peça de Shakespeare Cale sua boca, você é um safado Pegou minha melhor amiga e agora vem com esse papo Sei que o vacilão, não pensei em mais Mas não desliga agora, preciso ouvir sua voz Não me ligue mais, vá viver com ela Essa minha ex-amiga é uma cadela Oh, 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 sou o meu ser Julieta Oh, oh, você não pega mais minha bochecha Oh, 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 sou o meu ser Julieta Oh, oh, você não pega mais minha bochecha Mas o teatro de amor não pode terminar assim